Caracolos! Chegamos ao ano de 2018 e iremos votar em Jair Bolsonaro. Ok. Eu sou o Optimus Prime. Iremos combater a corrupção que invadiu todo o território brasileiro. Eu estou fazendo campanha de graça para o Bolsonaro. Mas de graça? Isso mesmo. Nós não estamos cobrando nada para fazer campanha de graça para Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, nós não dependemos de quem pão, como a Tandela, como muitos artistas. De que forma eu posso ajudar? Simplesmente compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook. Agora deixa eu apresentar o nosso mais novo componente. Fala de virtude. Eu tomo de conta da segurança de todos vocês. Qualquer coisa pode deixar comigo, porque aqui nesse braço tem muita força, hein? Égua? Esse cheiro está vindo de vocês? É cheiro de pão com mortandela. Está na hora de vocês tomarem um banho e ficarem uma nova criatura. Porque esse fedor não dá. E juntos vamos cantar uma nova musiquinha. O Lula está condenado. O Lula está condenado. O Lula está condenado. O Lula está condenado. E aí, gostaram? Depois dessas belíssimas apresentações, é hora de votar em Jair Bolsonaro. A presidente do Brasil. Chegou a hora da mudança que o Brasil necessita. Sim, claro. É por isso que existe o ditado. É melhor já ir se acostumando. E é melhor também arrumando as malas, porque quem não gostar, que vai embora para Cuba. Então queremos contar com todos vocês. E de hoje em diante, lutaremos contra a corrupção. Somos todos Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro.